Eu sou a pastora Cimeia Meldrum, trabalho na Visão Mundial, coordenando Mulheres de Visão. E eu gostaria de trazer um convite para você. Estar conosco em Brasília nos dias 20 a 22 de abril, no grande encontro Ação Brasil Venha o Teu Reino. Vamos lá, vamos nos reunir em Brasília nesses dias que o Senhor irá abençoar esta nação.